A mulher paulistana, eu acredito que ela não tem um perfil específico. Eu acho que São Paulo abrange todos os perfis de mulheres. É uma mistura de conteúdo, de estilo. Olha, a minha relação com o meu cabelo veio de muita reflexão. De aceitar que eu não precisava omitir, ocultar aquilo que eu tinha de tão especial. Eu faço de jeito diferente. Tem dia que eu deixo secando preso pra ele ficar mais liso e cacheado. Tem dia que deixa afro mesmo. Eu tinha a lateral raspada, aí fui deixando crescer pra ver como que ia funcionar o crescimento do cabelo cacheado raspado. E aí está, eu sou muito feliz com ele. Eu uso máscara de tratamento, ampola, lingual de maisena, açúcar com mel. Tudo que fala que ajuda a hidratar, eu vou passando e vou testando em casa. E a minha mãe fazia com que eu ficasse debaixo do sol, de pé, com 4 anos de idade, 6 anos, e banhando de leite pro cabelo ficar bonito. Eu não costumo fazer escova, eu amo meu cabelo, então sou super assumida, assumo os cachos. Dá trabalho, mas eu adoro, então minha relação com ele é ótima. A gente se dá bem, tem os dias de bad hair, mas a gente consegue se virar. É tranquilo. Cara, meu cabelo eu acho que é o grande toque, porque sem ele tu não tem atitude, tu não tem movimento, tu não tem expressão, eu acho. Cabelo é a moldura do rosto, sempre acreditei nisso. Eu acho que o cabelo influencia bastante. Acho que a mulher que gosta do cabelo, seja comprido, culto, mas se ela estiver bem com o cabelo, ela se sente poderosa. Cabelo é poder no mundo feminino. Cabelo é poder no mundo feminino.